Sonatão tem que ver, bate de veículos E lá lá, tchau Quem quiser é só correr aí, chama os caras É rapaziada, então é isso aí Tchau pro Sonatão, hein meu Foi bom enquanto durou Uma nave, cê tá maluco, ó Teto, cê tá maluco É louco, papai Já aproveitei bastante ele Eu gostei bastante do Sonata, então Vou pegar o Elantra também, porque o Elantra Dizem que ele é tipo Sonata, né, mas Um pouco mais simples, será? Não sei Mas que eu vou sentir falta desse carro, eu vou, viu Mas o Elantra também ele é completão, rapaziada Ele é automático Banco de couro, teto solar Mas o Sonatão então que acompanha aí Quem gostava do Sonata aí, dá um adeus pra ele Tudo que é bom dura pouco, né Felicidade de pobre dura pouco Agora eu vou lá na Martim Veículos Quem quiser, o Sonatão vai ficar lá, tá? Quem se interessar no Sonata Só dá uma passada lá E vai tá lá na porta Faz seu orçamento Cara é... Loja confiável de procedência, viu? Sem problema Aí quem quiser Quem quiser, depois eu vou deixar o número da loja lá Pra vocês chamarem ele no direct No WhatsApp mesmo Ligar pra eles Aí vocês veem o que vocês querem fazer O Sonatão Vai ficar lá Felizmente Ou felizmente, né? Vamos ver como que vai ser, né? Mas quem curtiu o Sonata, rapaziada Então Já era, hein? Aí eu também vou Queria mudar a interna do banco Não vai dar Mas esse teto, mano Isso é louco Essa visão, bicho Isso tá maluco Nave demais, mano Então, mas aí Vai ser o seguinte Eu fiquei com o Sonata Durante esse pouco tempo Aí agora eu vou Vou pegar esse Elantra aí E vamos ver como que vai ser, né? Se eu não gostar do carro, rapaziada Eu compro o Sonata de novo Mas aí Se o carro for bom, mano Aí já era Se o carro for zero Igual o Sonata Porque ele também Ele é Só que ele é 2011, 2012 Único dono Aquele carro Ele é o único dono Você tá maluco Ele tá zerado Zerado, zerado, zerado Muito louco Depois eu vou fazer um videozinho Mostrando ele pra vocês Vocês vão gostar Acho que é bonito, hein? Quem tiver interesse no Sonata E for de Santo André Ou até mesmo de São Paulo, né? Quiser vir aqui pra Santo André O carro vai estar aqui Na Martim Veículos Em Santo André, tá bom? Quem se interessar aí Vamos ver as naves Aqui tem várias Tinha um Jetta aqui esses dias Fiquei bonito pra caramba o Jetta, mano Mas O projeto já foi vendido, já Estamos chegando aqui Na Martim Veículos Loja 100% Rapaziada Loja 100% Já Da minha família, pelo menos, né? Já tá sendo o segundo carro Sem BO nenhum Os carros tudo zero Tudo novo Meu tio pegou o Fox dele lá O Fox dele zerado Agora tá vindo esse Elantra aí Aí, a Martim Veículos Tava na frente lá Estamos chegando aí Eu vou encostar na rua Aqui do lado Que eu vou trocar ideia Com o cara Pra pegar o carro, né? Vamos lá Vou encostar aqui É, rapaziada Sonatão, quem quiser Martim Veículos Tá lá, bichão Quem se interessar Só vim aí Chama os caras Sonatão vai ficar aí agora Certo? Vamos lá buscar outra nave agora Aí o outro tá ali, ó Tá bem Pegar dinheiro balando Ai, ai, ai Você é louco, rapaziada É zoeira Você é louco? Vou vender meu carro não A nave tá aqui, ó Aquele ali, ó Da minha irmã, rapaz Aí, ó Minha irmã comprou essa nave agora É o meu não Você tá maluco Eu vou vender meu carro ainda não Ainda não, rapaziada Mas quem sabe, né? Mas não vai ser agora Que eu vou vender ele não Você tá maluco Foi só uma brincadeira Mas a loja é de procedência, viu, rapaziada Sem medo, pode ir lá Os caras, eles procuram o carro Se você precisar Tipo, vai, ah Tem algum carro que não tenha na loja, por exemplo Só fala, tipo, pra eles e tal, né? Se for aqui de Santo André É melhor ainda, né? Agora se for, tipo, mais longe Aí pode ser Que seja um pouquinho mais complicado, né? Mas você que é daqui de Santo André Martim Veículos é Sem dúvida, meu Sensacional Os caras trampam muito bom Confiança O carro tá a zero Entregaram zero Troca de óleo Sem multa Pneu novo Não tem PVA pra pagar PVA tá tudo pago Documento tudo ok Documento hoje de 2020, né? Hoje é Sei lá Hoje é dia 17 17 do 12 de 2020 Então O carro dela tá zerado, rapaziada Eu vou fazer um vídeo depois Mostrando mais detalhes pra vocês e tal Aí, bonito Vai, cara É tipo um Sonata Menor, né? Porque o Sonata Ele é um motobarão, mano Ele é muito comprido Muito grande Aí, te encostar do lado dele aqui E aí, suave? E o teto? Tem teto ou não tem? Agora tem Se não tiver teto É HB20, hein? Esse não é HB20, não Então é nóis Aí, ó Mó nave, rapaziada Depois eu vou fazer um vídeo mostrando melhor pra vocês Aí depois, rapaziada Vou dar uma volta no... Eita p... Caralho, tomara que eu tenha gravado isso Eu não vi Ixi, meu também fez A roda de trás A roda de trás levantou, mano Você tá maluco Então Aí depois eu vou fazer um vídeo, rapaziada Comparando assim Tipo, não comparando, né? Mas mostrando o que tem no Elantra E o que não tem no Sonata E o que tem no Sonata E o que não tem no Elantra Entendeu? Porque por mais que o Elantra Ele seja Entre aspas, assim, né? Não inferior Mas por mais que ele seja uma categoria A menos do Sonata, né? Porque é tipo O patamar é Elantra Sonata e Azira, né? Mas você pega um Elantra completo GLS igual o dela Cê é louco, mano Ela é tipo Um mini Sonata, entendeu? Aí eu vou fazer um... Vou fazer um vídeo mostrando Fazendo uma comparação dos dois juntos Entendeu? Qual que é mais bonito Qual que vocês acham mais bonito, né? Eu prefiro o Sonata, né? Mas óbvio que vai ter gente Que prefere o Azira Porque... O Azira não O Elantra Porque... Pra mim A parte mais linda do meu carro É a frente, mano Aquela grade cromada Agora tem gente que já acha Que a parte mais feia do Sonata É a frente, entendeu? É muito incerto, sabe? Tipo... É muito... Como eu posso dizer? É de gosto, né? Não tem o que dizer É de gosto É de gosto pra gosto Alguns gostam mais do Elantra Outros do Azira Outros do Sonata E por aí vai, entendeu? Eu prefiro... Eu acho muito linda A grade cromada do Sonata Acho linda de verdade A grade e a lanterna dele Aquela lanterna de LED Nossa, é bonita demais Mas tem gente que não curte, entendeu? Eu acho mais bonita a lanterna de LED traseira Do 2011, 2012 Do que a do 2014 Eu acho muito padrão, sabe? Do 2014 Só faltou um filme nesse carro, mano Colocar um lacrado de G5 Você tá maluco Você tá maluco Aí já É igual o Sonatão Mas Eu prefiro meus... Olha o Azira aí, ó Eita, cara Aí é monstro também, viu? Só faltou ser branco Se a Azira ser branco Você tá maluco Mas é isso aí, né? Eu vou fazer um videozão depois Mostrando mais detalhes do carro pra vocês É isso aí, rapaziada Vamos dar uma volta nesse Elantra aqui Bora testar um pouquinho esse carro Esse carro aqui é da hora, hein, velho? Eu gostei pra caramba dele, hein? Ele é um pouquinho mais esperto que o... Que o Sonata Comparado os dois, né? Só que esse aqui é 1.8, né? 1.8 gasolina Eu não vou mostrar todos os detalhes agora Porque... Eu quero fazer um video depois Só mostrando os detalhes tudo certinho, entendeu? Pra não esquecer nada Vou ter que olhar no manual desse carro Tudo que ele tem Porque eu não sei de cor tudo que ele tem, entendeu? Então, primeiro estudar esse carro aqui Aí assim que eu souber Tipo, não exatamente tudo Mas uma boa parte do carro Daí eu faço um video mostrando pra vocês E também tá... Eu coloquei pra gravar assim Porque... Esse carro não tem sufilme, né, mano? E eu tô sem o... O suporte pra pôr o celular Aí se eu passar perto de qualquer viatura Com o celular na mão Eu vou tomar uma multa Eu não tô afim de ser o primeiro A tomar uma multa no carro da minha mãe Então... Eu deixei apoiado aí mesmo No cantinho Espero que tenha ficado legal, né? Não tenha ficado tão ruim Agora falando um pouco sobre o carro O carro é muito bom, meu Ele é... Se eu não me engano Acho que é 6 marchas Ele é automático Esse aqui é a versão top de linha, né? Não, não é a top de linha Porque a top de linha tem o DVD aqui ainda, né? Mas é... Tipo, meu Ele é o GLS completo, entendeu? Eu não sei o que que... Por que que ele não tem aquela tela aqui E o ano dele Alguns tem ainda Que é o ano 2012, né? Esse aqui é o ano de fabricação 2011 Modelo 2012 Então alguns ainda tem Eu não sei por que que esse não tem Mas... Uma ciência, né? Mas é um carrinho muito bom, meu Ele é bem... Ele é bem rápido Um carrinho assim, pô, mano Puta no carro esse aqui, vai Completo, mano Teto solar Automático Acondicionado dual zone, meu Pô, esse aqui é... Nossa, agora é demais Nem o meu carro tem isso E olha que o meu carro é pra ser tipo Mais... Mais completo do que esse, né? Então, nem o meu carro tem isso E esse aqui tem, entendeu? Mas completo assim, tipo Como eu posso dizer, ele é mais... Outra categoria, né? Que esse aqui Se eu não me engano Ele se encaixa entre os sedãs médios O meu entra na categoria de sedã grande Entendeu? Categoria diferente Mas mesmo assim Esse carro aqui Ele ainda é muito bom Ele é muito completo Eu não sei, tipo... Como que é o HB20 Eu não sei como que é o HB20 automático Se ele é igual esse aqui, entendeu? Mas o... Esse Elantra aqui Nossa, ele é da hora de paz Então, rapaziada Tá uma barulheira aqui Manda, saindo daquele bagulho ali Tomara que não fique ruim a gravação Mas eu vou falar bem pertinho Pra vocês poderem escutar É isso aí O carro tá aqui, ó Tá desse jeito, mano Mas só tem um raladinho aqui, ó Bem pouco Não dá nem pra ver direito Mas é só isso, também A frente do bicho Isso é louco É bonito, hein? Aí, pra casa rodinha 17 Perfil aqui, ó Mesmo perfil do meu, velho Perfil do meu é assim, também Tietinho solar Tem sensor também de estacionamento, ó Tem sensor e tem câmera, né? Câmera e câmera É tudo Aí, ó Sensor e câmera Isso é da hora Comprado aqui Mortinho veículos Quem quiser Não sobe O carro dos caras são Tudo zero Segundo carro que a gente compra lá Zero bala Interna desse carro Que eu piro na interna desse carro Vou mostrar pra vocês Não é preto igual o meu Cinza, mano Isso é louco É, os bancos tá tudo zerado Zerado Não tem rasgo Não tem desgaste Não tem nada Ó Tão tudo zerado Aí, ó Como é automático Só faltou aquela telinha aqui, ó Mas aí meu irmão vai comprar Então é de boa Aí Original Tapete original Banco de trás Mano Essa porta Essa é louca Dessa cor, mano É bonito demais, velho Também pra quem vem atrás, ó Isso é louco Quando ela colocar o seu filme, rapaziada Eu faço Faço um vídeo pra vocês Mostrando os detalhes Do carro tudo certinho, tá? Mas o carro tá Zero Tá bonito pra caramba Certo? Então esse aí, rapaziada Esse aqui é o carro Eu vou Depois que ela colocar o seu filme Eu vou gravar melhor pra vocês Vou gravar os detalhes Que nem eu falei Vou estudar um pouco mais o carro Deixa eu encher esses vidros aqui um pouco Depois que ela colocar o seu filme Eu vou gravar um pouco melhor o carro Pra mostrar pra vocês Nossa, hoje tá muito quente Aí depois Aí sim que ela colocar o seu filme Daí eu pego o carro dela de novo Faço um vídeo mostrando os detalhes Eu vou estudar um pouco ele também Que eu não conheço muita coisa desse carro Só conheço o tipo básico, né? Sobre o computador de bordo Sobre a direção Sobre o som Sobre o que esse carro tiver Vou tentar mostrar pra vocês, beleza? Ah, a chave dele também é presencial É igual do... Igual do Sonata Cozinha do Sonata Não tem chave Ele é botão de start-stop Deixa eu mostrar pra vocês Aí, ele também é botão de start-stop Aí só com a... É só com a chave estando aqui dentro Aí já funciona Aí, ele tá atualmente com... 99.050 Ela pegou com um pouco menos Antes de andar um pouco com o carro Deve ter andado uns... Uns 20km Um pouco mais ainda Então, acho que ela pegou o carro com 99.030 Mais ou menos Arredondando assim, entendeu? Mas atualmente tá com 99.050 Mas isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Não, não vende o Sonata Eu não vou vender ele agora Mas eu vou trazer mais vídeos sobre esse Elantra aqui também Porque o Elantra ele é um puta de um carro também E vocês valem a pena conferir Quem tem interesse também Às vezes quem não pode pegar um Sonata E quer pegar um Elantra Ou quem não pode pegar um Elantra, né? Porque esse aqui também tá quase a mesma faixa de preço Porém tem um modelo mais novo, né? Então quem quiser pegar um Sonata Às vezes não tem dinheiro pra comprar um Sonata Porque o Sonata é um pouco mais caro É pouca coisa, mas é um pouco mais caro Aí quer pegar um Elantra Então eu vou mostrar tudo pra vocês Se, tipo, na minha opinião Se compensa ou não, entendeu? Por enquanto Tô achando esse carro sensacional Ele é um carro muito bom Por enquanto, né? Esse primeiro dia que tá com o carro, entendeu? Essas primeiras horas, né? Não deu nenhum dia ainda Certo? Então é isso, rapaziada Tamo junto Não esqueça de deixar um gostei se você gostou Comenta aí se vocês querem Que eu mostre um pouco mais sobre esse carro também Mais detalhes Mais consumo Mais tecnologia Design Tudo que vocês quiserem Que eu pedirem aí Eu vou tentar estar trazendo pra vocês Certo? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.